O crime não compensa porque é assim Você mata pra dele entrar e morre pra dele sair Mesmo que você pare é o fim Por ferro você feriu, por ferro irá se ferir O crime não compensa porque é assim Você mata pra dele entrar e morre pra dele sair Mesmo que você pare é o fim Por ferro você feriu, por ferro irá se ferir Andando, andando, sem destino, uma viagem Ruas escuras, pecos sombrios, a pilantragem, a vontade O vacilo, a morte, espreito, o passo pra liberdade Mulheres bebidas, um trato perfeito nas ruas da cidade Parece mentira, tudo que fez, será que um sonho é um pesadelo? Mãe chorando, irmão se matando, sangue no olho, checa desbordando Pessoas passando fome, medo, frio e muita sede Poderosa, ambiciosa, circulando de mercedos Muita desigualdade, covardia e traíra de moleques Arriscam a vida por uma pequena viagem Pra lá e pra cá na ilusão Aviãozinhos na quebrada, sua profissão O crime não compensa porque é assim Você mata pra dele entrar e morre Pra dele sair Mesmo que você pare, é o fim O ferro você feriu, com ferro irá se ferir O crime não compensa porque é assim Você mata pra dele entrar e morre Pra dele sair, mesmo que você pare, é o fim O ferro você feriu, com ferro irá se ferir Vida criminal, aviãozinhos no mal A sua vida não passa de uma eterna miragem O verdadeiro elecismo, o vice-boy da malandragem É carro suspeito na avenida, vários disparos na esquina Morte, se tem mais uma fita, quanto mais uma vítima Esquecer a jogada, aí vê se se liga O crime não compensa, bandidos em seguida Falco de guerras, maldita passagem, não de volta, só de ida Vivendo a vida sem viver, apenas limpando as feridas Deixadas pelo fato criminal, você me entende? Seria muito bom, se fosse diferente Mas é a realidade, e temos que encarar de frente A vida de muitos perdidos, passos presos ao crime Uma bala na testa, somente o resultado Seus pais sendo consolados, irmãos parentes chegados O crime não compensa porque é assim Você mata pra nele entrar e morrer pra dele sair Mesmo que você pare, é o fim O ferro você fere, nunca o ferro irá se ferir O crime não compensa porque é assim Você mata pra nele entrar e morrer pra dele sair Mesmo que você pare, é o fim O ferro você fere, nunca o ferro irá se ferir Sirene nas ruas, armas em punho e consciência flutuam as ruas Querendo roubar, matar O que passou, passou O que será, sei lá É o sol do amanhecer, o luar do escurecer A máquina de fazer defunto Fala alto mais uma vez Lá do leste, vem Uma bala perdida, talvez, não sei Acabou com a vida de quem Não tinha nada a ver Seria muito bom, se fosse diferente Mas é periferia, não temos paz Drogas, assalto, matança, mas temos esperança Peço a Deus, proteção Tirai do crime os irmãos Tirai do crime os irmãos O crime não compensa porque é assim Você mata pra nele entrar e morrer pra dele sair Mesmo que você pare, é o fim O ferro você fere, nunca o ferro irá se ferir O crime não compensa porque é assim Você mata pra nele entrar e morrer pra dele sair Mesmo que você pare, é o fim O ferro você fere, nunca o ferro irá se ferir O crime não compensa Não compensa Não compensa O crime não compensa O ferro você feriu O ferro você feriu O ferro irá se ferir O ferro você fere, nunca o ferro irá se ferir Amém.